Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, o próximo pet está chegando na terça-feira, é o pet 10.3 e com ele nós tivemos grandes mudanças e uma dessas mudanças é na Hela que teve um mini rework e hoje nós vamos falar sobre esse mini rework que deixou ela bem OP. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo e vambora, porque tá bem legal. Tá o like! Sim, 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 a Hela também teve um rework nesse pet e um rework muito poderoso. Vou falar pra vocês aqui agora o que aconteceu com a Hela que vai causar diversos problemas, principalmente no mid. Ela ganhou uma modificação na sua passiva, que é a sintonia de alinhamento. Na passiva de luz, ela agora aplica 8% de redução de poder nos inimigos no raio da aura, ao invés de dar mais cura para os aliados. Esse efeito escala conforme ela vai ficando mais sintonizada com o alinhamento. Então quando ela estiver nessa aura de luz, que é a aura que ela se cura, ela vai reduzir até 8% do poder dos adversários que estiverem perto dela. Parece ser uma troca que não é tão vantajosa, porque antes aumentava a cura, mas isso é um debuff muito poderoso, principalmente no early game. E vai fazer com que esse personagem tenha uma função na dual lane, no mid e na solo lane também, muito forte no começo de partida. Porque ela também tem cura e outros atributos que a gente vai falar aqui agora. A primeira habilidade da Hela na fase de trevas agora atravessa paredes. Sim, e você não ouviu errado. Quando você estiver na fase de trevas, você vai poder lançar a habilidade número 1 dela através de paredes. O que vai fazer com que esse personagem no mid tenha uma modificação significativa e que incomode bastante os adversários. Porque você tem aquela paredinha ali no mid e aí você vai poder lançar essa habilidade através dessa parede e acertar os adversários. E a gente sabe que a habilidade número 1 dela causa bastante dano, então a Hela full dano no mid vai fazer bastante estrago. Já na instância da luz, que é a restauração, reduzido a cura de 60, 90, 120, 150, 180, mais 25% do seu poder mágico, para 55, 70, 85, 100, 115, mais 5 por nível. Essa habilidade agora causa dano e atravessa lacaios. Essa habilidade agora concede 50, 70, 85, 100, 115 de recuperação de mana a si própria e aos aliados ao acertar inimigos. Basicamente deram a Hela mais um Clio Wave. Ela consegue limpar a Wave de Minions com maior facilidade agora que a habilidade número 1 na fase de luz. Ela consegue dar dano nos lacaios. E deu para ela um sustain muito bacaninha e um sustain para os aliados também. O que vai fazer com que este personagem na duo lane consiga ter uma função um pouco mais forte. E é claro, ela tem o resto do que a habilidade dela que funciona muito bem e que são habilidades muito poderosas que a gente já vai falar nesse vídeo. A habilidade número 3, Inspirar, que é na fase de luz. Reduzida a cura de si mesma de 50, 80, 110, 140, 170, mais 30% do seu poder mágico para 45, 60, 75, 90, 105, mais 6,5 por nível. Reduzida a cura dos aliados por tick de 8, 12, 16, 20, 24, mais 5% do seu poder mágico para 7, 9, 11, 13, 15, mais 1,1 por nível. Isso também afeta a cura lacaios aliados, 50%, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, mais 0,55 por nível. Essa habilidade agora concede 20% de cadência para si mesma e para os aliados pela duração. Lembra que eu falei que este personagem vai ter uma função muito forte na duo lane? É claro, no late game você também vai ter essa função muito forte porque você vai estar curando aliados dentro de team fight e tudo mais. Porém, agora você vai dar velocidade de ataque. Então se você estiver ali junto com um caçador, um ADC, um mago, enfim, que bata com ataque básico, você vai dar 20%. 20% de velocidade de ataque. E isso é muito forte porque não é um escalonamento, é automático. Você vai curar e vai dar 20% de velocidade de ataque para os seus aliados. Além, é claro, da habilidade número 2, ter essa imunidade ao controle, limpar controles e dar imunidade ao controle. E também reduzir proteções mágicas e da lentidão no adversário. A Hela está muito forte e como suporte. E para fechar, a troca de alinhamento reduzido em intervalo de 2 para 1 segundo. Essa questão de troca de alinhamento é basicamente para você ter uma sinergia maior entre as trocas de instância e as habilidades combos que você faz. Porque muitas vezes você trocava e tinha que ficar esperando ali para poder usar a habilidade aqui. Aí você terminava o combo e aí você esperava um tempinho ainda para trocar o alinhamento. Ou você queria usar uma habilidade logo em seguida e você não podia porque tinha que trocar o alinhamento que não tinha reduzido o intervalo ainda. Então isso é para aumentar a sinergia dos combos da Hela e de fato vai fazer bastante diferença na sua gameplay. Agora eu vou te dar uma dica de build. É claro que você não ia entrar nesse vídeo aqui e não ter nada de dica para vocês. Vai ter uma dica de build para vocês jogarem com ela de suporte no próximo patch. E a diferente da Afrodite, que é a que eu fiz no vídeo passado, essa build aqui é uma build voltada para suporte com mais poder, com mais dano. Não teria como fazer um suporte de Hela explorando uma build mais defensiva, porque ela é um personagem mais agressivo que a Afrodite. E por mais que a gente tenha utilidade também com a Hela, a gente não pode ignorar o fato de que a habilidade número 3 dela em área dá um dano absurdo. E a habilidade número 1 também dá bastante dano, ainda mais agora atravessando o parede. Então essa build aqui explora um pouco mais de poder neste personagem, não deixando de lado a sua vertente de suporte, de cura e utilidade. Começamos com Areias do Destino, para a gente pegar a redução de intervalo, regeneração de mana. Livro de Toth para estocar, porque a gente quer bastante poder neste personagem. Logo em seguida, Peitoral do Crescimento para ganhar velocidade de movimento, aumento de poder, redução de intervalo, MP5, proteção física. E mana, ufa, respira que é muito atributo. Bastão Asclepio, para dar para a gente poder mágico, mana, vida, aumentar a nossa cura e reduzir o intervalo dos deuses aliados em 30. E é claro que reduz o intervalo dela própria. Temos a Conjuração Rejuvenescedor, o Coração Rejuvenescedor, que dá poder, mana, vida e acertar deuses inimigos com ataque básico e habilidade. Ganha um estoque de 6% de cura concedida na próxima habilidade que cura. No máximo de 8 estoques, você só ganha um por habilidade. Isso é muito bom, porque vai aumentar também a nossa cura. E eu trouxe a Lâmina Lada. Caso tenha lentidão lá, vai ajudar bastante. Dá redução de controle, velocidade de movimento. A gente vai pegar bastante velocidade de movimento aqui, né? Então isso vai ser ótimo, porque a gente vai ter a Lâmina Lada junto com a cura aqui do Peitoral do Crescimento. Mais a velocidade de movimento que a habilidade número 3 dela dá. Então, diversas situações onde você poderia estar preso ao adversário pela lentidão, você vai conseguir sair com muita facilidade. E a gente ganha aqui também vida e proteção mágica. Quando atingido por lentidão, vocês, deuses aliados dentro de 30 unidades, se tornam imunes à lentidão e ganham 20% mais de movimento. O efeito só pode acontecer uma vez a cada 30 segundos. É uma build extremamente poderosa. É claro que a gente vem aqui com essas relíquias maravilhosas de asas emaranhadas e o casco mágico. A minha voz tá falhando um pouquinho, eu peço desculpas, tá? Porque eu estou num processo de recuperação. E aí a gente tem uma build power pra Hela jogar de suporte, dando bastante suporte pro seu time. E ao mesmo tempo, tendo a capacidade de aplicar bastante dano no adversário. E trazendo toda a versatilidade da Hela, que vem extremamente forte pro próximo patch. Escutem, anota aí no seu caderninho. A Hela suporte chegou e chegou pra ficar, viu? Hela e Afrodite, tomem cuidado porque a era do suporte de pura tá chegando e tá chegando forte, galerinha. Olha o... Meu Deus do céu. Olha isso. Você tá maluco. Essa daqui é a Hela na atualização 10.3 que chega terça-feira. Eu queria saber a sua opinião. O que você achou desse rework? Se você gostou, se você não gostou. Quais foram os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like nesse vídeo também. Se inscrever no canal e ativar o sininho, galerinha. Ativem o sininho pra receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!